Você era mais Piquet, Senna ou Barrichella? Eu gosto de todas, entendeu? O Barrichella, inclusive, é gamer, né? Eu já vi o canal dele na Twitch. É, eu conheço ele, jogo com o Dudu, né? O Dudu também fez entrevista no canal, converso com o Barrichella, já conversei, fiz entrevista com ele também. Mas, assim, eu tenho como um ídolo mais forte mesmo. Gosto dos três, não tenho aquele negócio de Brasil-Argentina como tem entre Ayrton, Senna e Piquet. Gosto dos dois. Mas o Ayrton, sem dúvida, ele é o chefe. Mas, cara, eu hoje vivo e correndo, e pela história que ele traz e pela experiência, a gente está com um mito vivo aí, que é o Barrichella. 50 anos, né, competou, acho que ontem e hoje, não estou lembrado. E correndo até hoje, trazendo vitória, né, se tocar, correndo de kart, acompanhando os filhos, né? Cara, é um cara muito abençoado, é muito legal. O Barrichella é um cara fantástico. Acho até legal mostrar a entrevista aqui, pelo menos um trechinho da entrevista que você fez com ele. Eu peguei aqui, essa é de 2019, né? Foi recente. Isso, essa eu me emocionei, cara, fazendo essa entrevista com ele. Que legal, vamos ver aqui desde o começo, só para a galera acompanhar, vamos ver. Eu sou o Rubens Barrichella, tenho 47 anos de idade, e nasci em São Paulo. E aí, Rubinho, tudo bom? Tudo bom. Cara, eu fiz várias entrevistas, essa é a entrevista que eu mais vou estar nervoso. Tá bom? Depois eu vou te explicar o porquê. Então, beleza, eu vou te fazer perguntas muito simples e rápidas, e depois eu vou te falar o motivo da alegria. Tá bom? Alegria ou o nervosismo? Não, é alegria ou o nervosismo, mas é alegria. Então, fica tranquilo. Vamos lá. Tua carreira, eu sei que é grande, resumida até chegar na esporte. Só fazer um react da sua própria entrevista, a gente chega nessas entrevistas cheias de perguntas e chega na hora de dar um puta branco, né? Dá, dá, dá sim. Eu sempre fui bem profissional, assim. Eu sempre domino o palco quando eu vou entrevistar alguém, né? Eu fico tranquilo. Até mais quando eu sou entrevistado. Eu já estou dizendo, eu raramente aceito entrevistas, porque eu não me sinto confortável em falar muito das coisas que eu faço, né? Você sempre dizia. Então, eu sempre... Até o meu celular falou aqui junto. Então, eu até sempre dou desculpa, digo que eu não vou, etc. Mas, nesse dia, eu estava muito nervoso porque não foi a primeira vez que eu estava tentando fazer a entrevista com o Rubinho. Eu já tinha tentado uma vez, não deu. Eu tinha tentado uma outra e deu problema de horário. Aí, nessa vez que eu fui, foi em Cascavel, faz uns dois, três anos atrás, a convite do Frigoto. Aí, o pessoal da Estocar conseguiu fazer essa entrevista. Cara, eu estava tremendo. Porque, na verdade, eu queria abraçar com ele e falar coisas assim mais íntimas, de perguntas que eu tenho mais profundas sobre corrida, sobre o Senna. Mas, não dava, né? Era pouco tempo para conversar com ele, né? Total. Vamos ver só mais um pouquinho. Depois, eu vou te fazer mais algumas perguntas que estão bem legais. Tenho 41 anos de carreira. Eu comecei no kart aos seis anos treinando, aos oito correndo. E aí, eu fiz kart até os 16 anos de idade. Quando eu parti para a Fórmula Ford, 17, Fórmula Opel. Daí, eu fiz Fórmula 3. Depois, fiz a Fórmula 3.000 e cheguei à Fórmula 1 em 1993. Tive 19 anos de carreira. Fiz um ano de Fórmula Indy. Desde então, estou na Estocar. A Estocar sempre foi uma alegria para mim. Eu, quando corria em outras categorias, eu já sonhava um pouco com a Estocar. Eu queria, realmente, ficar aqui pelo Brasil e correr, competir, numa categoria que é muito competitiva. Então, ter ganho o campeonato em 2014 e ter batido sempre na porta de ganhar outros e estar sempre ali entre os três primeiros é, realmente, muito orgulho. Muito legal. A entrevista está disponível lá no canal do Rafa Bin, lá de 2019. É importante vocês prestigiarem o trabalho dele. Você falou um pouco do começo de como você passou a acompanhar os games em cima disso, da questão de corrida que eu gosto muito. E agora você falou que você acha que o SEMA é maior, mas o que o Rubinho está presente aí. Eu acompanho alguns podcasts recentes do Rubinho. Você acha que foi muito injusto aquelas piadas que o Casseta e Planeta fazia com ele quando ele estava no auge? Faz parte da popularidade, mas, sim, muito injusto. Porque o que acontece? O povo, com todo respeito, já segue de uma forma muito leiga o automobilismo. e se você tem ainda uma pessoa jogando carvão e botando fogo, incentivando ainda, acharem que ele é um pé de chinelo, como eles falavam, o Rubinho pede chinelo, eu acho que não é legal, não é bacana. Então, faz parte das pessoas ficarem cutucando sempre. E é normal do brasileiro, às vezes, não reconhecer quem está lá na frente fazendo alguma coisa, mas quem conhece o automobilismo, quem já correu, quem tem algum parente, quem estudou, quem assiste, sabe o que ele fez, mas tranquilo. O que acontece muito e o que trouxe muita... O que trouxe muita... Até brigas e discórdias em relação aos amantes, os apaixonados pelo Senna, foi a pessoa assistia Fórmula 1 por causa do Senna. A pessoa assistia a corrida porque tinha alguém que ia ganhar, mas queriam assistir ele, não o automobilismo, não a Fórmula 1. Então, depois que ele faleceu, claro, foi uma perda muito grande, perdeu a graça para muitas pessoas. E até hoje, nós não tivemos ninguém para dar tanta alegria como ele deu. Então, é normal da pessoa leia e falar assim, pô, no dia que aparecer um cara bom que nem o Senna, eu assisto. E acaba menosprezando os outros pilotos. Mas, cara, foi épocas e épocas e é muito difícil você chegar até a Fórmula 1. A gente tem muitos pilotos bons. Você veja o Drogovic esse final de semana duas vitórias, o terceiro ano ali que ele está na Fórmula 2. Está tentando e talvez, mesmo ganhando, não consiga dar vaga para correr na Fórmula 1.